O que é o Santos? Sempre, sempre que o Jonathan Copete está em campo ou está no banco e possa jogar, ele sempre vai querer marcar, sempre vai querer o melhor para o time. Então acho que para mim é muito importante, mas contra um time como a Ponte Preta, que todos sabem que tem muita qualidade, um time que tem um bom treinador, assim que esperemos poder fazer o melhor e poder vencer. Muito bom, muito bom. Os professores chegaram aqui, passaram coisas muito importantes para nós, coisas que fortalecem mais o jogador. Então por aí estamos muito agradecidos com eles, de poder ser parte deste time, com grandes jogadores, com uma gente muito boa cá dentro. Então esperemos que todas as coisas que sejam passadas por eles, nós podamos ir em prática no campo e podemos fazer muitas coisas todos juntos. Sim, eu falei com o Jair, ele sabe que eu posso também ser utilizado na lateral, sabe do meu potencial, conhece as características como jogador e acho que ele acredita também em mim. Então acho que se tem que jogar nessa posição, tem que ajudar o time dessa posição que vou jogar, seguramente vou tentar fazer o melhor, vou ajudar de qualquer jeito. Assim que esperemos que seja o melhor sempre para Santos. Não, muito focado, muito focado, porque o Santos foi o time que me abriu a possibilidade aqui no Brasil de poder estar aqui vestindo o manto sagrado do Santos. Então acho que para mim é muito importante que sempre as pessoas que estão de trás no clube, sempre estão pensando que o Jonathan Copete tem que estar no clube, tem que se manter. Assim que para mim é muito gratificante poder ter essa possibilidade de vestir de novo a camisa de Santos, saber que tem uma proposta por aí fora, faz parte do trabalho. Saber que o trabalho que se tem feito foi muito bom, isso para mim deixa muito claro as coisas que eu quero em minha carreira, mas agora só minha cabeça passa por o Santos, passa por fazer o melhor. Se tem uma temporada muito importante para mim e para o clube, 2018 com muitas coisas pela frente. Esperemos poder ter objetivos que sejam traçados aqui no campeonato, a Copa Libertadores e todos os outros campeonatos que estamos por jogar. Podemos pelo menos ganhar um desses campeonatos que vai ser importante para a gente este 2018. Sim, acaba atrapalhando um pouco, você não se prepara muito bem, apesar que você põe um empenho dentro do campo, nos treinos para poder estar melhor fisicamente, mas um pouco tempo para poder estar em times que já vem com muita qualidade técnica, vem já jogando, treinando já faz tempo, mas a gente acredita, acredita em cada um de nós, sabe que vai ser muito difícil, não é fácil para ninguém, então a gente siga acreditando em nossos sonhos, siga acreditando em cada treino que tem aqui com os professores, para depois na frente poder estar peleando coisas importantes, coisas muito boas para o Santos. Depende muito do que fizeram no clube, acho que aqui em Santos sempre me han prestado essa possibilidade de mostrar todo o meu potencial, de poder fazer o melhor para poder estar convocado na seleção, assim que é um sonho muito grande, a esperança muito boa para mim de poder seguir trabalhando, esperemos poder conseguir uma vaga, mas principalmente estou focado no Santos, fazer meu trabalho aqui, se dá para estar na Copa do Mundo, seguramente eu vou estar com o melhor que tem Jonathan Copete. Obrigado. 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 Obrigado.